Olá pessoal, todos bem? Gostaria hoje de iniciar as nossas atividades de uma forma diferente. Primeiramente agradecendo a todos vocês que têm se empenhado, se envolvido nas atividades que estão sendo disponibilizadas a vocês em forma de vídeo. Os elogios em forma de agradecimento, não só referindo-se a mim como instrutor, mas principalmente a Escola de Artes e a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Juventude. Muito obrigado. Mas dizer para vocês que tudo isso só está sendo possível porque tem muita gente envolvida em tudo isso. Então eu gostaria também de estender aqui os meus agradecimentos, externando o meu reconhecimento a todos os envolvidos, os responsáveis pela compra dos materiais. Esse ano nós tivemos uma atenção especial, pelo menos o curso de escultura eu posso dizer para vocês que recebemos uma quantidade boa de matéria-prima para se trabalhar. Ainda faltam algumas coisinhas, mas por conta desse problema que nós não esperávamos, acabou atrapalhando um pouquinho. Perfeitamente compreensível. Mas nós temos uma quantidade grande de material para o ano todo. Material este, inclusive, que foi disponibilizado algumas quantidades para cada um de vocês, para que vocês desenvolvessem o trabalho de vocês. na casa de vocês, não é? A partir dos vídeos que estão sendo disponibilizados através do YouTube, no canal oficial da Prefeitura. Então gostaria de agradecer o pessoal responsável pelas compras, tanto da Secretaria, quanto o Departamento de Compras mesmo. Acho que não é um departamento, mas tem alguém na Prefeitura que faz essas compras, tá certo? Então, meu muito obrigado. Obrigado também ao pessoal que está responsável em disponibilizar esses vídeos para vocês. Tem um pessoal encarregado em postar esses vídeos no canal, no YouTube, não é? Então, meu muito obrigado, tá certo? E a atenção especial que nós estamos tendo, né? Eu estou falando isso enquanto instrutor. Esse ano tem sido dado uma atenção especial. Com relação a... Pelo menos o curso de escultura eu não tenho o que reclamar. Com relação ao material, as nossas ideias e sugestões estão sendo atendidas. Mas queria agradecer muito os meus superiores que têm viabilizado isso, né? Que têm possibilitado a execução de tudo isso, né? Muito obrigado, tá certo? Mas isso é um trabalho conjunto. E só assim as coisas vão funcionar, tá certo? Muito obrigado. Pessoal, nós vamos com o que interessa, né? Vamos colocar a mão na massa. Hoje, nós temos como desafio a modelagem de um nariz. Eu posso dizer pra vocês que comparado com as outras partes, as quais nós vamos e acredito que vocês já modelaram, orelha, né? Essa é a parte mais fácil. Eu acho que é a mais fácil porque ela lembra um pouco formas geométricas, né? E isso facilita nessa estruturação inicial, ou seja, a blocagem, né? Então eu vou detalhar isso tudo pra vocês. Eu vou dar uma paradinha nesse vídeo. E logo em seguida, no próximo vídeo, a gente inicia essa modelagem detalhadamente. Tá ok? Muito obrigado. Continuem empenhados.